A polícia militar recebeu denúncias anônimas de que dois homens entraram em um comércio aqui na avenida Rio Branco e levaram várias coisas. Os policiais iniciaram as buscas e encontraram os suspeitos de 21 e 43 anos na rua Silvia Bittencourt, paralela aqui à avenida. Com eles, haviam, segundo a polícia, cartões bancários, uma quantia em dinheiro, copos, além de carrinhos de brinquedo. Os homens foram presos, os materiais recuperados. A polícia ainda disse que eles já são velhos conhecidos no meio policial.